Estou com novos artigos. É o tal ditado, de moeda em moeda enche-se a carteira. Ah, obrigado. Obrigado. Hora de cozinhar. Desculpe a demora. Sua parte. Não é uma refeição ruim. Obrigado. Hora de cozinhar. Desculpe a demora. Sua parte. Não é uma refeição ruim. Juntamos todos os ingredientes. Agora... Desculpe a demora. Sua parte. E pensar que é possível um prato desses nessas terras invernais. Não se pode viro. Certo? Você vai fazer uma fachinha.